E aí? E aí? Quem vai começar agora? A parada! A parada da Disney! Ontem nós perdemos Nós vamos fazer a corrida, pessoal Praça central da Disney Pra esperar! A parada da Disney A parada da Disney É! A parada da Disney E a parada da Disney Sai daí, moça! A Minnie, que linda que ela tá? Porra, por que o Pluto vem no chão? Música Língas! 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 Ai, que lindos! Vocês são meus favoritos, seus lindos! Ah, Boo! Eu quero, gente! Ai, que lindas! Caramba, olha o tamanho! Aladim! Caramba! Eu acho que o Kevin está aqui é isso aí, ó. Olha aqui, Aladim! Cadê o Jasmine? Eram vários os Jasmins, é isso? Ai, amigas de esteira! Esteira! E Andrew? Mano, me estranho! Era ela de dourada, não era? Não era lá na frente? Então, ela deixa azul. Tinha três? E agora? Ai, que linda, Daniel! Não era lá na frente? Era ela da frente? Não era lá na frente? Quem é aquele? Falou! Tá na boca! E aí, eu amo o mesmo! É o mesmo? E se eles querem ver o março ou é ver o sol, eu tô tão retalhada que eu nem sei cantar mais. Ai, que lindo. Ai, que lindo. E se eles querem ver o sol, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada. E se eles querem ver o sol, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada. E se eles querem ver o sol, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada. Olha o solzinho, olha o solzinho brasileiro. E se eles querem ver, eu tô tão retalhada, eu tô tão retalhada. São alunos? Amigos? É, é bom apoio gente Amigos Amigos Ai, eu não queria ir com ele Eu também queria muito ele, muito Eu queria pôr a mão no bumbum dele, olha lá Que bonitinho É bom ter uma planta na esquina Não, 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 não Olha ela das baianas Olha ela das baianas Roda, roda agora Isso, isso Caralho Olha, mostra a minha unha amiga Tá bom Awww Princesas Eu queria pôr a mão no bumbum Eu queria pôr a mão no bumbum Bela Bela Coisa 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 É que ela chama Beauty Ela nem fez por Bela A tradução é uma merda O que é isso aí? Ai meu Deus É isso aí, ai meu Deus Do céu 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 Ildá de ficar sorrindo Ela podia cantar Pra fingir que era ela né? Ai, que legal Caraca, Lady Gaga 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 Caraca, Lady Gaga